Os talões, né? O talão com desenho, aquelas coisas, tudo. Tem gente que gosta, né, gente? Eu adoro, eu amo esse daqui, ó. O tradicional, né? Tradicional, com o Olho Paris. Esse é o tradicional? Esse é o tradicional. Esse é o Olho Paris? Esse é o clássico, né, mesmo? Esse é o Olho Paris? É o Olho Paris, é. Ah, é? É. Não, esse aqui eu acho que tinha que ser sempre assim, né? É. Eu não gosto, cara. Mas eu fiz um, eu fiz um, quem quiser ver pode olhar no meu Instagram, vai ter, tem fotos lá, com azul, aqui tudo azul, um azul assim, parece umas estrelinhas, né? Usei uma resina sintética, a pedido do cliente também, um talão de marfim, né? Montado em ouro, muito bonito. Pro Lavart também eu fiz de mamute, o talão do arco dele. Fica branco, né? É. E com azul, o mamute é mais amarelão, assim. Ah, mais amarelão. É. Muito bonito. E eu não gosto desses aí, não... É. É assim os outros materiais, né? Casco tartaruga, mas são tudo material. Proibido, né? Que tem... Ah, entendi. Mas a gente usa material de reciclagem, né? De material antigo que a gente compra e... E tem daí também umas... uns desenhos aqui, né? É, tem uns que faz aquele... Faz um olho grande, um oval, né? Tem uns que faz... Uma harpa, assim, parece uma harpa. Faz uma lira, né? Uma lira, isso. Falei errado. Outros colocam a flor de lis também, tem o rio. Isso, flor de lis. O rio também, eu já fiz também. Tem uma marca que chama, né? Flor de lis. Não tem uma marca que chama flor de lis de arco de fibra de carbono? Eu não lembro. Se eu não me engano, eu acho que eu já vi. Aí sempre no talão é uma flor de lis. É. Tem várias pessoas que põem várias coisas, né? Outros põem a clave de fá pra contrabaixo. Mas isso aí é só estética? É só estética. Não muda nada, né? Vai mudar alguma coisa no peso ou não? Não. Não muda? Muda nada. É irrelevante. O mais importante no arco é a vareta mesmo, ela ser boa. Entendi. O resto é... São acessórios e estética mesmo. E o arco de fibra de carbono, Francisco? E que você conhece? Você já mexeu? Você já... Já vi vários tipos, né? Já tive um arco muito bom feito pelo Benoit Roland. Arco caro, arco de mil dólares, né? Tem arcos mais caros que isso. Sim. A Anis Ofimuta usava muito uns arcos assim... Fibra? Fibra de carbono. Tem uns arcos híbridos, né? Com o pau-brasil no meio, revestido com fibra de carbono. Tem várias invenções, né? O pessoal vem inventando. E o arco de fibra tem uns bem baratinhos, chineses mesmo, né? Que funcionam, né? Funcionam. Funcionam. Assim, pro dia a dia funciona. E diz que tem uns muito bons, né? De mil, dois mil dólares, né? Tem, tem uns arcos muito bons. Entendi. E como que é essa construção? Só com máquina mesmo? É com máquinas, é com máquinas. Tem várias técnicas. Aqui no Brasil tem produção de arco de fibra de carbono, não? Não, eu desconheço. Não sei. Eu não conheço. Entendi. Já teve também de... Tem arcos de plástico. Tem uns arcos de plástico. De plástico, já vi. Já vi arco de alumínio, né? De alumínio. Jean-Baptiste Vilhão mesmo foi um dos... Começou isso lá em 1800 e poucos. Um arco de alumínio, né? E chega no peso, tudo certinho e... Chega bem fininho, né? É? Funciona, muito legal. E como que funciona, por exemplo? Porque a fibra de carbono, né? Eu não sei se é o mesmo material no fundo, no final das contas, né? Mas, por exemplo, a bicicleta de fibra de carbono. Hum. O pessoal fala, se a bicicleta cair, é perigoso. Do jeito que ela bate, aonde ela bate, ela despedaça. Falou que a fibra de carbono, ela tem uma... Ela é muito mais forte, muito mais resistente, num sentido, mas dependendo do lugar que pegar... É, tem umas fibras que são entrelaçadas também. Já vi, ó. Tem uns arcos que você vê. Ah, já vi. Além da fibra de carbono junto, eles põem algum tecido também ali, eu acho. Hum. Sabe? Então, ele não... Tem essa vantagem que se cair, dificilmente quebra um arco desse. E eles conseguem fazer bem baratinho, né? Esses arcos, né? Conseguem bem barato. Então, eu acho que é uma boa saída. Eu tenho indicado isso pros alunos... É. Que tem os violinos mais de entrada. Em vez de comprar esse chinês... Isso. Às vezes tá muito ruim a crina, o arco já tá muito detonado, quando o cara pega o violino. Eu falo, cara, compra esse de fibra de carbono, que é R$180, R$150, R$150, e é um custo-benefício bom, né? Isso, é. Eu acho melhor do que esses arcos de madeira chineses, que vem grosso, que vem com aquela crina toda destruída ali, que você falou, toda solta. Esses estão saindo bem, esses arcos aí. Vale a pena, né? Vale a pena. E o arco barroco, Francisco, você faz? Faço, filho. Quais são as diferenças? Eu faço ultimamente. Ele é mais curto, né? Ele é 3 centímetros mais curto. Tem algumas medidas, né? Diferente, tem algumas curvaturas, né? É. Dependendo do modelo, né? Como que é? Esse barroco, ele é quase reto. Tem pouquinha curva pra baixo, né? E quando você estica ele, ele fica... Pra cima. É. Pra pegar mais cordas, 3 cordas de uma vez, né? Entendi. Só que ele pesa quanto? 48, 45 gramas. E é uma diferença muito grande, né? É. E o tamanho da crina, o tanto da crina? Quase a metade da... Bem menos também. De um moderno, né? Legal. E você faz também pra vender? Faço. Tem procura de vez em quando. Aqui no Brasil não tem muito, assim, né? E o talão é diferente também? O talão também é diferente. São coisas bem simples, né? Não tem madripela, não tem nada. A crina fica aparente. O talão é de madeira? De madeira. Você pode fazer de ébolo. Ah, pode ébolo. Pode fazer também de osso, né? Tem vários. Entendi. E custa quanto um arco barroco? É mais simples, né? De se fazer, em média, 1.500, 2.000 reais. Tem pessoas que cobram mais. Depende, mas é... Entendi. É pra pessoal que vai tocar a música antiga mesmo, né? Música antiga. É com corda de tripa, né? Um violino. Afinação mais baixa. É. A técnica é outra, né? O som é diferente, né? Até. E você tem feito bastante ou não? Não tanto, não. Não? De vez em quando. De vez em quando tem alguma. Quanta...